Para o Brasil inteiro, Sabrina Monteiro. Então pensei no que eu falei Nas besteiras, lembranças passadas E aquela pisada que eu fiz uma vez E destruiu o casamento Não se arrisca uma vida inteira Por aventura de momento Não era bem assim que eu queria te dizer Umas verdades, mas você devia saber Meu ex-amor era passageiro e já faz tempo Eu devolvi o lixo pro lixeiro Não era bem assim que eu queria te dizer Umas verdades, mas você devia saber Meu ex-amor era passageiro e já faz tempo Eu devolvi o lixo pro lixeiro Então pensei no que eu falei Nas besteiras, lembranças passadas E aquela pisada que eu fiz uma vez E destruiu o casamento Não se arrisca uma vida inteira Por aventura de momento Não era bem assim que eu queria te dizer Umas verdades, mas você devia saber Meu ex-amor era passageiro e já faz tempo Eu devolvi o lixo pro lixeiro Não era bem assim que eu queria te dizer Umas verdades, mas você devia saber Meu ex-amor era passageiro e já faz tempo Eu devolvi o lixo pro lixeiro Não era bem assim que eu queria te dizer Umas verdades, mas você devia saber Meu ex-amor era passageiro e já faz tempo Eu devolvi o lixo pro lixeiro Para tudo o Brasil, Sabrina Boteiro Tremou demais, rapaz